Oi meu povo, o Conhecendo Supermercados de hoje é no Lidl Eu queria comprar isso aqui, que é o supermercado de criança, pra brincar, 5 euros Eu sei que é barato e eu poderia comprar, mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo pra brincar, né? Uma coisa esquisita desse supermercado e de algum outro supermercado daqui é que tem o preço em cima da coisa, não é embaixo, né? Como a gente é acostumado, então é um pouco confuso Quem quiser comprar bebidas alcoólicas, várias, aqui várias, atum em lata É da Meg, olha, é uma uva pelada, miudinha, olha o tamanho dessa lata 79 centavos, eu não vou comprar, não tenho nada pra fazer com isso, mas achei belíssimo Ó, gente, eu sei que não é saudável, mas eu adoro miojo Então eu vou mostrar pra vocês como a seleção de miojo nos supermercados aqui em Madri, ela é bem reduzida É isso aqui, ó, começa aqui, termina aqui e acabou Mentira, tem uns bem aqui em cima, mas tá vendo? Não tem muita opção E geralmente eles são bem puxados pro lado oriental, que eu sei que nudos não é coisa oriental Mas eu quero mesmo aquele sabor carne, aquele sabor 4 queijos Gente, o povo diz que os italianos não gostam quando você quebra o macarrão Mas quem aqui tem uma panela pra cozinhar um macarrão desse tamanho, olha aqui, ó, olha a altura disso Não, ninguém tem uma panela pra cozinhar isso, não? Cerveja vermelha? Vocês que tomam cerveja, por que que essa cerveja é vermelha? Tequila é vermelha Tequila é vermelha? Não, deve ter alguma coisa A cerveja é vermelha A cerveja é vermelha, R$ 3,99 Pra quem gosta de mexilhão, e ali, as negras, não sei nem o que é, viu? Gente, eu não sei qual é a da bolacha digestiva, que é uma coisa que tem muito na Europa Por favor, se alguém entender, me explique Eu não tenho nem coragem de comer, olha isso daqui Isso aqui não, não, isso aqui é apetitoso? Música Música O Lidl é um supermercado alemão, e agora tudo faz sentido, porque a primeira vez que eu vi esse nome Lidl, eu fiquei, que chapo de nome é esse? É o nome alemão, eu não sei alemão, então faz sentido, porque na minha cabeça, alemão só é uma coisa que não tem muito sentido e é complicado Se você sabe alemão, parabéns, é uma língua complexa O Lidl é um supermercado que ele foca bem assim na economia, então pelas imagens vocês vão ver que as coisas são tipo em caixas Que lembra muito o Audi, que também é um supermercado alemão, já tem vídeo no Audi aqui no canal É um vídeo curtinho quando eu gravei ainda lá em Chicago, mas também tem Audi na Europa, afinal de contas, né? Alemão E aí depois eu vou ver se eu vou no Audi aqui na Espanha pra gente ver Eles têm uma propaganda, tipo, bem forte sobre economia A gente não assiste TV aberta, mas passa no YouTube Poucos supermercados passam propaganda no YouTube Mas o Lidl passa, tipo assim Ah, o supermercado da economia Ah, a gente contratou uma pesquisa pra ir no outro supermercado e comparar os preços É bem barato, vocês vão ver os preços Mas eu não sei se é tipo assim, o mais barato não É claro que eles estão fazendo o marketing deles Então eles vão dizer que eles são o mais barato Como sempre, é bem difícil gravar em supermercado Porque tem gente, tem música Então tem imagens passando aí Algumas coisas eu tô tentando comentar Outras não Eu sei que vocês também acham minha cara bonita Que eu sou bonita, mas não precisa ver minha cara toda hora Vocês queriam ver mais assim no supermercado Estou dando o meu melhor Então, por favor, curta esse vídeo Se inscreva no meu canal E agora eu vou mostrar as compras Vamos começar por essa Pringles Que foi 1,70, o que eu achei caro Porque nos Estados Unidos a Pringles é tipo 1 dólar Próximo item é esse biscoito Ou seja, eu só tô mostrando coisas não saudáveis Mas aguarde e confia que coisas saudáveis virão Esse biscoito foi 1,39 Próximo também é um biscoito Eu mostrei esse biscoito, esse estilo No vídeo da Mercadona Assista aqui E aí, essa semana o Marcio estava numa reunião Comendo Ia com a câmera ligada E alguém falou assim Você está comendo um Jaffa Cake? Ele o quê? Nós não sabíamos o que era isso Depois que essa pessoa falou isso Essa pessoa, inclusive, é do Reino Unido O Reino Unido é o criador do Jaffa Cake Existe uma marca que vende Jaffa Cakes E a gente descobriu que o sabor laranja É mais original do que o de framboesa Pelas nossas pesquisas Não sei se é a mais pura verdade Então agora nós vamos provar o de laranja Porque o de framboesa é um grande hit Então, basicamente, todo supermercado Tem a versão do Jaffa Cake Deles mesmo, né? Para ser mais barato Mas é uma coisa inventada aí no Reino Unido É tipo assim, tem uma massinha Que é meio biscoito Acho que cake Tipo, é meio... Não é um biscoito duro Aí tem uma geleia da fruta E tem uma capa de chocolate Ou seja, você vê que não tem muito como dar errado, né? Isso aqui foi 99 centavos Eu não falei que a coisa saudável estava vindo Morangos Os morangos foram 2,79 Morango é uma fruta de burguês, né? Em todo canto A próxima fruta, framboesa 2,25 E temos também mais uma fruta vermelha Que, na verdade, não é tão vermelha Mas entra no coisa, né? Que é amora Que foi 2,89 Amora Nós compramos dois sucos Esse daqui foi 1,25 Que é de tangerina E esse daqui foi 1,49 Esse daqui é uma mistura Mas a gente lê os ingredientes Parece que a gente não estava comprando só uma clororoba com açúcar Que também, às vezes, é bom Então é maçã Laranja Uva Cenoura Acerola E suco de limão Então a gente ficou aí na esperança que seja bom Dois sucos Olha Agora que eu reparei Que no supermercado não reparei muito Esse é 1 litro Esse é 750 E esse ainda foi mais caro do que o de 1 litro Esse aqui foi caro Foi 1,49 Por 750 ml Tá caro? No mesmo vídeo Que a gente assistiu muito o YouTube No mesmo vídeo que a gente descobriu Que o líder é no supermercado alemão A gente descobriu Que é muito bem falado a padaria deles Então a gente resolveu comprar umas coisinhas Pra experimentar, não é mesmo? Isso daqui são napolitanas de queijo e presunto Napolitana é uma coisa, tipo, comum Que tem aqui E pode ser doce ou salgado Então tem de creme Tem de chocolate E a gente já comeu numa padaria uma vez de queijo e presunto É um salgado É bem gostoso Cada napolitana foi 49 centavos Outra coisa que a gente também comprou na padaria Foi o stick de queijo Esse stick de queijo foi 69 centavos Enquanto eu tô falando aqui Interpreendendo vocês a estar passando em mais da padaria Realmente tem muita opção De pão Muita coisa Vamos ver se é bom, né? Isso aqui também tava lá na área da padaria Não é fresco porque já tá nessa embalagem, né? Mas parece ser bom Mas são pão Chama chapata cristal Mas é pão Então são quatro pãezinhos, ó Foi 95 centavos Compramos também brócolis Foi 1,19 Tem duas cabecinhas pequenas Brócolis é uma coisa que não falta aqui em casa Brócolis é muito bom Se você não gosta de brócolis Dê uma segunda chance Realmente brócolis é uma coisa muito boa Tipo, mudou minha vida Se eu sou uma pessoa ruim de comer mais brócolis Assim, eu não dispenso brócolis É certo se for aquele povo que gosta de comer brócolis frio Às vezes tem uns buffet self-service Que tem uns brócolis frio Não Eu gosto de brócolis quente E eu geralmente faço tipo num mapo Se você tiver com o friozeiro, é ótimo Se não, você dá pra botar numa panela assim Bota uma tampa Dá um mapozinho Porque é correr de 5 minutos Só não faça assim, mergulhando na água Não, porque ele fica mole Eu não gosto Deve ter quem goste, né? Compramos um em orgulho Que foi 55 centavos Compramos presunto Que é outra coisa aqui também Todo vídeo de supermercado Desde que a gente chegou na Espanha Tem presunto Foi R$2,79 Esse pacote que tem 450 gramas, né? Porque vem dois pacotinhos com 225 Compramos banana Que essas vêm das Islas Canárias E aí para quem veio me criticar Minha própria irmã Dizendo que a banana da Espanha é muito grande Porque eu falei Se tem uma banana desse tamanho Agora Enquanto eu estou falando isso Vai estar entrando uma imagem Do Plátano Macho Que é uma banana gigantesca Que eu gravei lá no Líder E ela é feia, muito grande Uma coisa também Que eu gravei na sessão de frutas e verduras Que hoje eu não comprei Mas a gente sempre compra tomate Tinha os tomates bem diferentes Outra coisa importante do Líder Que tem um corredor Tipo no meio Que tem coisas aleatórias Muitas coisas aleatórias E as pessoas são muito Viciadas nessas coisas aleatórias Pelo vídeo que a gente assistiu Sobre o Líder Que agora eu vou ter que procurar No meu histórico do YouTube E colocar na descrição Já que eu citei esse vídeo já 250 vezes Vai estar em inglês, ok? Então Não sei se tem a agenda em português Esses itens que eles colocam Nessa sessão do meio São itens Itens completamente aleatórios E que depois que acaba Acabou Tipo não vem de novo Então gera essa coisa Das pessoas quererem comprar os itens Também tem imagens Que tem coisas completamente aleatórias Tem micro-ondas Tem roupa Tem tênis Tem tipo uma suradeira Uma serra Umas cor de construção assim Não é construção necessariamente Ferramenta que eu não sei muito bem A diferença Comprei uvas Que se elas forem azedas Eu vou ficar muito triste Porque eu achei que elas estavam Graudas Bonita O quilo da uva É 2,19 E aí isso aqui que a gente comprou Tem 760 gramas E foi 1,66 Próxima coisa foi Avocado Abacate Agroquate É porque na minha cabeça O abacate do Brasil É aquele negócio grandão Que as pessoas comem doce, né? Que eu não gosto Porque uma vez eu comi uma vitamina E eu passei muito mal E me traumatizou pro resto da vida Mas o avocado pequenininho assim Tipo guacamole Eu gosto Geralmente eu faço em casa A minha própria receita Que é Não é uma guacamole Não é uma guasacaca Que guasacaca é um negócio Que tem na culinária Venezuelana Que é simples, né? Eu amo comida venezuelana Perfeito Eu faço a minha própria mistura Em casa E é bom E a gente come Então a gente sempre compra Mas tipo Hum, porque isso aqui Estraga muito rápido O quilo do abacate Era R$2,29 Então esse daqui Foi R$0,47 Compramos açúcar Aqui tem o quê? Um quilo de açúcar Por R$0,72 Compramos folha de louro Porque esses dias Eu fiz um feijão E eu tinha esquecido De comprar folha de louro Aí ficou bom Mas falta uma coisa, né? A folha de louro Foi R$0,39 E bastante a folha de louro Que eu só uso Pra botar no feijão Isso aqui é croissant brioche Que não é um croissant De massa folheada Mas tava tão bonito lá A gente decidiu comprar Espero que seja bom, né? Na mesma história De que a padaria Do Lidl é bom Cada croissant Foi R$0,69 Por último Isso aqui realmente Tava muito barato Na propaganda deles Da economia Não dá pra competir Vai ser uma delícia Assim Um chocolate lindit Suíço Não Mas eu tenho certeza Que vai ser bom Porque eu gosto De coisas como açúcar Então cada barrinha De chocolate Foi R$0,29 O gerente endoidou 100 gramas Tá aqui, ó Tá aqui Na minha frente, né? Foi R$0,29 Cada barrinha de chocolate E mesmo se for ruim O que é que você faz Com R$0,29 Não deve Dá pra comprar um Piper Será? Ainda existe Piper No Brasil? Nossa compra dessa vez Com todas essas coisas Que eu mostrei Deu R$0,29 Deu R$0,12 Dessa vez Ficou faltando Algumas coisas Da nossa lista Então provavelmente A gente vai ter que ir No supermercado No meio da semana Mas eu acredito Que essas coisas Não dariam muito mais Do que R$10 Então segue aquela coisa Todas as nossas compras Sempre Caralho esse cabelo Todas as nossas compras Dá sempre menos de R$0,50 Pra duas pessoas E a gente come bastante Não ia gravar comendo Não porque Não posso gravar comendo Mas é porque Eu ia guardar Mas a gente não resistiu E já estamos provando aqui O stick de queijo E é bem bom, viu? Comprem aqui É uma massinha folheada E tem um gostinho de queijo É muito bom Agora a gente vai ter Que ir no Lidl Mais vezes Comprar o stick de queijo Talvez as outras coisas Também sejam boas, hein? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem comentários Compartilhem Tchau!